E esse é mais um Sene em Pauta do Sesc Mato Grosso. E nós estamos aqui recebendo esses convidados maravilhosos, que é o Johnny Pontes e o Ed Silveira, da Cia do Cafundó. Sejam bem-vindos, Johnny e Ed. Muito obrigado pela participação de vocês. E, aproveitando esse momento, eu gostaria de perguntar para vocês como foi o surgimento da Cia do Cafundó. Bom, Nail, do Cafundó tem uma história aí. A gente se encontrou em 2013, inicialmente, lá no Rio de Janeiro, num processo de formação na Escola Nacional de Circo. E não no primeiro momento, porque lá tem um viés individual, de construção individual, mas aí, em algum momento, a gente encontrou o Pirajá, que é o nosso mentor, o padrinho aí do circo, e ele trouxe essa contribuição do trabalho em dupla, que é uma qualidade do trabalho circense também. É uma construção árdua, assim, quem é dupla entende do que eu estou falando, mas também tem muitas retribuições. Então, começou aí, em 2013, como eu disse, a gente se encontrando, assim, acrobaticamente, entendendo os contextos que a gente queria trabalhar. E seguimos, né, alguns anos ainda no processo de formação, constituindo essa relação de dupla, que é um processo difícil, como eu disse, porque são personalidades trabalhando juntos, né? Uma técnica acrobática de Dandes, né? A dupla que depende muito da sintonia. Então, foi um casamento aí, temos de oito anos que a gente está. Muitos momentos. Então, assim, já são oito anos aí de trajetória com a CIA. E, então, não foi exatamente aqui no Mato Grosso, aqui em Rondonópolis, que tudo começou, né? Ela tem essa história com a escola no Rio de Janeiro. Sim, eu diria em parte, porque o Edivaldo é daqui de Rondonópolis e ele teve o primeiro contato, imagino, com o circo, né? Aqui também, na cidade, com a trupe Bororol, que ele estava trabalhando, enfim. E já o SESC conhece esse tema também. Aqui em Rondonópolis, que é a trupe que acontece aqui na cidade, né? Ficou parada um tempo, mas agora retornou. Eu acho que ele advém também um pouco desse lugar que constitui a gente, né? Agora, me diz uma coisa. Eu já vi circulando por aí, né? E tem super a cara da Duca Fundó uma Kombi. Conta pra gente aí qual que é a história dessa Kombi, pessoal. A Kombi da CIA. Nossa, a Kombi foi o primeiro bem material da companhia Duca Fundó, que a gente juntou as forças pra fazer uma viagem como dupla ou investir mesmo numa possibilidade de criar um mecanismo de ganhar a rua, né? Que a gente sempre gostou de experimentar. Até a dupla começou mesmo a gente viajando na estrada, tentando chegar até a Chapada dos Viadeiros, desde Rio de Janeiro, e experimentando como que o circo que a gente conheceu de técnica pudesse trazer pra gente como elemento pra gente sustentar nessa empreitada. Aí a gente se reconheceu como dupla no Malabares, e aí chegou um momento que a gente conseguiu investir nessa possibilidade e falou, pronto, acho que a gente precisa de um meio de locomoção que possa se tornar uma casa e continuar essas empreitadas de experimentar a estrada e trazer nossos elementos da arte do circo, né? E aí surgiu de um amigo que estava vendendo essa Kombi em Goiânia, a gente comprou pela internet com ele, só que a gente estava terminando a formação da Escola Nacional de Círcula. E logo que a gente terminou a formação, começou aí a empreitada. Ir lá em Goiânia buscar a Kombi, e a partir daí, todo o trajeto, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e desde então a gente subiu e desceu. Ah, falta o Nordeste. Falta o Nordeste. E foi então a primeira circulação da Kombi, né? Foi, a primeira de muitas já, né? A gente já andou bastante com ela, assim, sempre se reconciliando, né? Porque quem tem Kombi entende que é um carro que demanda dinamismo, mas a gente ama até hoje e é um... Para a gente, assim, não poderia ter sido diferente. A nossa cartão de visita, a melhor cartão de visita que a gente tem. Um pouco de identidade aí, né? Também. Sim. Não tem como falar da Kombi, né? E não lembrar desse projeto maravilhoso que é o Combinando com o Cerrado. Diz para a gente aí, tudo a ver, né? O Combinando, na verdade, de Kombi, né? Foi essa a ideia que vocês quiseram transmitir com o tema do projeto, com o título do espetáculo, né? Remetendo a própria Kombi, que é o meio de circulação do trabalho, né? Sim, é. Bem no início, assim, quando a gente estava concebendo a ideia do espetáculo, a gente pensou, nada mais gentil do que retribuir a Fiona, que é o nome dela, né? Da Kombi. Tudo que ela trouxe para a gente até hoje. E a gente queria ambientar o primeiro espetáculo, a primeira circulação em dupla nossa, como um processo também de constituir a Kombi como tema. E aí o nome veio, né? De vindo da Kombi, mas a ideia de estar aqui, circulando pelo Cerrado, que é o projeto inicial. Vale lembrar que a gente tinha a ideia de circular, né? Pelos municípios do Estado. Mas, devido aos decretos, toda a condição de pandemia que a gente viveu aí, está vivendo ainda, a gente acabou tendo que fazer essa conversão, né? De linguagem, trazendo mais para a linguagem do audiovisual. E aí surgiu a oportunidade da parceria com o Sesc de trazer esse espetáculo para o teatro, que foi para a gente um grande presente, assim, porque a gente aprendeu muito, trouxe muitas contribuições para o nosso trabalho, pela forma com que a gente se enxerga também diante da cena. Mas, sim, tem tudo a ver com a Kombi. A gente queria trazer a Kombi para o teatro, foi uma ação de início, muito não dava. A gente até chegou a medir a porta aqui da coxia para tentar fazer ela passar, mas a gente falou, calma, não precisa ser agora. Mas, a gente desenvolveu afeto pelo nome e acabou usando uma licença poética aí de trabalhar o contexto do espetáculo com o título que a gente tinha encontrado, né? Um pouquinho antes do que ele se transformou. Mas, no fim, é como a gente entende hoje, assim, ó, tudo faz sentido, né? Certo. Então, assim, além da Kombi, né? Ser o tema central do projeto Combinando, né? Ser o, digamos assim, a musa inspiradora do projeto. Fala um pouquinho para a gente da composição desse espetáculo, que elementos do circo vocês quiseram reunir para compor esse espetáculo, que elementos do teatro vocês utilizaram, né? Para agregar também nessa composição. Como que foi esse processo de construção? Bom, no princípio, tecnicamente, até o Combinando, a Super Combina com o nome, porque é um pouco da nossa trajetória mesmo, né? Combinando por aí. Que a gente trouxe os elementos das técnicas que a gente já trabalhava, mas tentando incrementar cada vez mais um pouco da dramaturgia, além do pastelão que a gente adora usar nas técnicas. Mas, daí a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Isis Anunciato, né? Que ela trabalhou a parte de dramaturgia com a gente, que é uma palhaça que tem formação acadêmica em artes cênicas. E começou a olhar o nosso produto, Tá, ok. A gente trabalha bem como um picadeiro exige, né? Expansão, né? Agora vocês vão para o teatro. Como? A gente traz vocês de volta para uma caixinha. Como caber, né? Como caber? Como reduzir para caber? É, a gente trabalhou bastante para reduzir. Acho que no produto final ainda a gente extravasou bastante, né? Dentro da dinâmica que a gente estava trabalhando, mas funcionou. E uma inspiração forte nesse espetáculo é a Manuel de Barros. Mais uma vez que a gente é apaixonado por Manuel de Barros. E a gente trouxe um pouco, como você estava falando, que temas circenses são esses, né? O que vocês quiseram trazer para a cena? E a gente esbarrou dentro desse processo de pesquisa com o tema do Manuel de Barros, que é o lugar de ser inútil. Que é o lugar da criação, da genuinidade, do não julgamento. Que é quando você simplesmente relaxa e a partir daí você consegue ter espaço para o novo, para a criatividade. Então, um pouco desse espetáculo foi a ideia do que a gente passou, né? Desculpa, nesse processo de criação, assim, de... E o nosso lugar de ser inútil? Onde a gente é... Qual é o nosso máximo de criatividade, né? O lugar que a gente está amplo, que a gente está respirando, que a gente está relaxado e que a gente consegue criar o que é nosso. Trazer, né? Aflorar o que é nosso. Então, a gente trouxe, óbvio, as técnicas de circo que a gente trabalha e que a gente treina muito, ensaia muito e tem toda essa dinâmica. Mas eu acho que eu diria que um tema principal foi trazer um pouco de nós. Um pouco dessa genuinidade do que estava ali dentro, sabe? Da criança, da infância, que é o que o Manuel de Barros evoca, assim, principalmente nas poesias. É onde você deixou a sua infância, né? Ela nunca saiu daí. A gente cresce, a gente troca o nosso jeito de se vestir, se comportar, mas a gente continua sendo aquela criança. Quando a gente precisa usar de recursos naturais, é lá na infância que a gente vai... vai escolher as coisas, assim. Então, eu diria que a contribuição maior foi a gente ter se encontrado, assim, ter trazido essa contribuição, né? Um pouco de nós para o espetáculo. Isso. E, assim, como a Kombi, o Combinando também está no caminho, né? Um espetáculo em processo, né? Digamos que não chegou ainda no fim, né? No ponto de chegada ali, mas ele continua no caminho, né? Continua circulando aí. E quais são aí as perspectivas para os próximos meses de trabalho? É continuar desenvolvendo nessa linha o projeto, né? Quais são os planos do futuro, do Cafundó e do Combinando com o Cerrado? Brinca, né? O ápice está sempre por vir, né? Então, a ideia do espetáculo, claro, é um processo, a gente diria que foi um piloto, né? Um ensaio aberto, assim, para compartilhar isso com o público. Mas a gente está ainda aguçado em construir mais, em olhar detalhes, em encontrar esses pequenos espaços onde a gente possa desenvolver, porque a gente acredita que a qualidade do nosso trabalho está associada a isso também, né? Em ser minucioso, em trabalhar em detalhes. E para isso, a gente precisa rever bastante o que a gente criou e adular um pouco para entender onde a gente pode desenvolver, né? E a partir daí, a empresa também, a empresa do Cafundó, se desmembrou em vários processos, assim, durante a pandemia, enquanto a gente não conseguia inserir o nosso trabalho artístico, né? De apresentação mesmo. E aí, o Cafundó criou mais uns dois braços, além da apresentação, com eventos e aulas, né? A oportunidade de também compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e está passando, assim, para algumas crianças e alguns adultos também. Então, se sentindo interessado e querendo tirar a criança de dentro, né? De se... um pouco. Tirar ou alimentar, né? É, alimentar. Tirar para fora, né? Isso foi. Então, de uma situação delicada, como foi a pandemia, né? Vocês se reinventaram nelas e criaram aí outras possibilidades, né? De levar o circo para as pessoas, para as crianças, né? Seja através de aulas de circo, seja partindo para o ramo do entretenimento, né? Não só focado no artístico, propriamente dito, né? Mas também com esse viés, né? É, a gente costuma brincar que a gente hoje se... não se classifica, mas se compreende também como um artista docente, que é um tema que você consegue compartilhar experiências, ensinar, né? Mas que você não está voltado necessariamente para o viés acadêmico, da pesquisa, porque a necessidade de estar aflorando o conteúdo artístico, de estar em cena, também é muito latente. Então, hoje a gente entende que o foco principal é o artístico, né? Porque é isso, é o que nós somos. Por mais que a gente está entretendo de alguma maneira mais como um objeto de serviço, um evento, a gente ainda tem o mesmo ritual, tanto que a gente leva, né? O picadeiro, a gente leva as luzes, a gente leva a cortina, porque a gente entende de que esse espaço como um todo, ele abre muito o espaço da imaginação. Ele cria elementos para a gente se entregar para o que está sendo apresentado. E como a gente se questiona várias vezes, mas será que as crianças têm idade suficiente para esse número? Eu falei, é arte. Não tem idade para você compreender uma linguagem genuína. você assiste, experiencia e você recebe aquilo. Às vezes vai com conflitos para casa, às vezes sana conflitos no espaço, sabe? Às vezes cria novas dúvidas e a relação é essa mesmo. A gente vive um mundo tão determinista, assim, tipo, as coisas precisam ter classificações bem objetivas e a gente resiste um pouco nisso, de tipo, não, vamos, vem com a gente, vem viajar, vem imaginar um pouquinho. Vem ser inútil um pouquinho com a gente. É, vem imaginar. Se permita não ser tão lógico como a gente trouxe os astronautas para o espetáculo, uma ideia de quebra, assim, totalmente aleatória dentro de um contexto, mas que está justamente dentro do processo de imaginar. Ali pode ter passado um tempo, ali pode ter, simplesmente, ter corrido um tempo lá atrás para poder criar uma nova cena, mas no fim é a experiência de cada um. Para a gente correr ou para o público, às vezes, passou 20 anos depois e eles estão voltando. Que lugar é esse? É o espaço? Eles viajaram? Eles estão na Terra? Então, é isso. São vários parênteses abertos que a gente deixa circular. Olha, o papo está maravilhoso. Nós teríamos aqui conversa para ficar horas falando sobre o circo, falando sobre arte. Quero agradecer, Johnny, Ed, pela participação de vocês nesse quadro do Serem Pauta, nesse bate-papo do Serem Pauta. Agradecer a todos que estão assistindo, que estão acompanhando pela internet. e vocês querem também abrir para agradecimento em alguém específico? Sim, a gente queria agradecer ao D-Blanc, claro, por ter possibilitado tudo isso, toda essa experiência maravilhosa que a gente viveu nesses últimos meses e ter podido levar isso ao público de maneira segura, graças ao Sesc também, que vem aí o segundo agradecimento, às parcerias, ao interesse mútuo em trazer conteúdos, a manter a atividade ativa, digamos assim, não deixar mesmo a coisa em declínio e seguir. E a nossa equipe, que foi fundamental para tudo isso acontecer, para toda essa história ir em frente, a gente tem muito que reconstruir ainda, mas não tem como deixar de agradecer a essa galera que se uniu a gente, Isis Anunciato, Aline Freitas, Aline Freitas, que veio com a gente também na técnica e acreditou, acreditou em todo esse projeto, a Nair que acreditou junto com a gente também para poder fazer tudo isso acontecer, né, gente? A gente precisa manter. E esse foi mais um Sene em Pauta com a Cia do Cafundó de Rondonópolis, Mato Grosso. Tchau.